Oi gente, olha essa máscara para tudo. Máscaras com hidrato de café e depantenol que hidrata e estimula o crescimento dos fios de 300 gramas da Fashion, R$ 5,00, tá? R$ 5,00 essa máscara aqui. Café bomba, tá? Aqui fala com o modo de agir, é após lavar e condicionar os cabelos, aplicar a máscara por toda a extensão dos fios e deixar agir por 10 minutos. Se você quiser ter um efeito mais, use a toquinha, tá? Então gente, vamos saber mais aqui sobre a máscara, mostrar a consistência e tudo, então já se inscreva se você é novo, deixa o likeão, comente aí sua opinião. Vou começar falando para vocês assim, ó, a máscara tem uma consistência boa, tá? Ó, pode ver que ela demora aqui de cair da pazinha, tá? Ó, ela tem uma consistência muito boa, tá? Ó, a consistência da máscara é muito boa, tá? O que me surpreendeu é assim, que ela é branca, né? Então por ser de café, quando eu peguei eu achei assim, nossa, né? Que ia ser outra cor e também que ela não tem cheiro de café, tá? Então ela não tem cheiro de café, ela tem um cheiro muito bom, mas não tem cheiro de café. E no meu cabelo aqui, tá? Ela teve uma hidratação leve, tá? Não é uma máscara potente, mas pelo custo-benefício, pelo valor, né? Eu achei assim que super vale a pena, porque ela é consistência, ela rende bem, ela enluva bem os fios, tá? Ajuda no frizz, ajuda a alinhar, ajuda naquelas pontas espigadas a ficarem mais bonitas, tirar aquele aspecto poroso do cabelo. Então por ser uma máscara de 5 reais, com certeza vale a pena você testar. Só achei assim, diferente por ser muito branca e não ter nenhum cheirinho de café, nem de longe, nem a cor, nem o cheiro do café. Isso me surpreendeu um pouco, tá? Mas aqui fala que ela ajuda, que ela hidrata, que ela estimula o crescimento dos fios, tá? Só que eu não utilizo no couro cabeludo, usei só daqui para baixo, da orelha para baixo, tá? Então era isso que eu tenho pra falar dessa máscara aqui pra vocês, gente, tá? As primeiras impressões aqui eu aprovei, deixou meu cabelo bem hidratado, ajudou nas pontas, ajudou nos frizzes, deixou muito cheiroso. Então pra mim, se deu algum efeito bom, né, eu já super aprovei. Ficar só pra ver se vocês já experimentaram algum produtinho aqui, né, testaram algum produtinho da Fashion, se gostaram. Se achou que o precinho, né, gostaram aí, menos de 10zão, né, a gente adora. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Super beijo e até o próximo! Tchau, tchau!